Dia e tarde Eu sinto saudade De algo que nem sei Mas aperta meu peito Toda noite Eu falo com você Senhor Meu desejo Secreto te conto Porque de mim Pra ti nada escondo Faço tudo Pra te deixar a par De tudo que eu fizer E assim quem sabe um dia Eu acerto Podendo vencer Meus medos Que ainda trago no peito Estou contigo Tentando melhorar Espero um dia ser Ser como tu queres meu Mestre Eles julgam Minha causa perdida Glória a Deus Conheço bem minhas feridas De onde vieram De lá Deus me tirou Procuro melhorar E assim quem sabe um dia Eu acerto Podendo vencer Vencer Meus medos Que ainda trago no peito Estou contigo Tentando melhorar Espero um dia ser Ser como tu queres Ser como tu queres Mestre Estou contigo Estou contigo Tentando melhorar Espero um dia ser Ser como tu queres Meu mestre De tarde Quando aperta Meu peito Eu conto Tudo pra você Tudo pra você Senhor